Agora uma correção. Ontem dissemos em nossos telejornais que a Comissão Especial de Inquérito de São Luís do Paraitinga tinha sido suspensa por um recurso apresentado pelo presidente da Câmara, o vereador Nivaldo Alessandro de Medeiros. O que aconteceu na verdade é que a CEI foi arquivada por falta de quórum. Não havia parlamentares suficientes para a criação da comissão. O relatório final das investigações poderia resultar num processo de cassação do prefeito Alex Torres. A justiça chegou a afastá-lo do cargo por improbidade administrativa, só que a defesa recorreu e ele se mantém no executivo. E a região sofre a influência de ventos úmidos e um ciclone extratropical. A notícia boa é que esses fenômenos trazem umidade. Confira a previsão do tempo. No decorrer desta quinta-feira, as instabilidades ainda estão sob a região, mas haverá maior predomínio de sol. Por conta do ciclone extratropical, a forte agitação marítima e, segundo os meteorologistas, as ondas poderão chegar aos 2,5 metros de altura. As máximas não vão subir tanto. Podem chegar aos 19 graus em Jacareí, 20 em Santo Antônio do Pinhal e aos 23 em Aparecida, Caçapava e Ubatuba. E na primavera, a preocupação com o mosquito da dengue é maior. Em Caraguatatuba, a prefeitura está de olho nos criadouros. Marcio Correia. Este ano, Caraguatatuba teve mais de 1.600 casos de dengue e uma pessoa morreu vítima da doença. Para evitar uma nova epidemia, no próximo verão, a prefeitura está intensificando o combate ao mosquito transmissor. Vamos conversar aqui com o Ricardo Fernandes, que é coordenador do controle da dengue aqui em Caraguatatuba. Bom, como está sendo feito esse combate? Na verdade, nós detectamos que a costa sul do município, os bairros do Perequemiri e Travessão, estão com alto índice de infestação e alguns casos suspeitos da dengue. Então, nós vamos estar intensificando os trabalhos de controle da dengue nessa região. É uma parceria com a SUSEM. Já começamos ontem, segunda-feira, visitando 493 imóveis. A ideia é visitar cerca de 6.800 imóveis, eliminando os criadouros nessa semana. E na semana seguinte, a SUSEM estaria entrando com aplicação de inseticida nessa região. A ideia é diminuir a infestação nessa região e, com isso, a gente diminui o número dos casos no próximo verão. E o resto da cidade, região central e os demais bairros? Também chama atenção. Nós ainda temos encontrado criatouros bastante característicos, como prato de planta, potes com as larvas do mosquito da dengue. E lá os trabalhos vão ser mantidos na rotina. Então, entendo caso suspeito, a gente visita a casa do suspeito, o quarteirão do suspeito e os oito quarteirões ao redor, eliminando o criadouro. A chegada da primavera preocupa vocês, porque vem junto a chuva e também temperaturas mais altas. É, e o mosquito adora isso daí, então tem preocupado bastante. A gente já tem que começar a trabalhar agora para evitar uma possível epidemia em fevereiro, março do ano que vem. Então, as temperaturas altas, a chuva, o mosquito coloca mais ovos, as larvas se desenvolvem e o risco de uma epidemia futura é muito grande. E a população, tem feito a parte dela ou não? A gente tem tido uma boa receptividade na casa das pessoas, porém temos encontrado muitos criadouros. Criadouros simples, o prato de planta, o pote. Então, assim, é uma oportunidade de a gente estar lembrando as pessoas de eliminar esses criadouros simples, que ele pode estar com a larva do mosquito da dengue e pode levar a doença à família da pessoa. As pessoas parecem que não acreditam nisso. É engraçado que nós ainda continuamos encontrando as larvas em situações muito simples, como um prato de planta, uma planta aquática, um pote, que seriam situações que não dependeriam de tecnologia ou de conhecimento para eliminar. Simplesmente você viraria esse pote, retiraria esse pneu e você teria resolvido o problema da dengue. Então, a participação é fundamental, né? É, os criadouros estão na casa das pessoas e, sem dúvida, a participação da população é muito importante para ajudar a Secretaria Municipal de Saúde. Ok, muito obrigado, então, pelas suas informações. Márcio Corrêa, de Caraguatatuba, para o Banho de Cidade. A seguir, a expectativa para o 12 de outubro em Aparecida, a gente volta já, 1h05.